Porque não há nada mais perigoso do que tentar ser bom. A certeza de que na bondade residem os piores delitos, as maiores injustiças na bondade. Mas você deve saber, não? Quem melhor do que você saberia? Você, que o obrigava a ser extremamente bom. Desde o início, o primeiro olhar, e quanto melhor você fosse, pior eu seria. Ou, ao contrário, quanto pior você fosse, ou quanto pior eu permitisse que você fosse, melhor eu seria. Feito uma equação matemática, quanto mais negativos, mais positivos. E no final, o equilíbrio. Haveria um equilíbrio entre os nossos atos? Uma equação necessária, instantânea? Quanto mais você fosse, menos eu seria. É bom. Tem algum momento, acho que no Flores Azuis, que ela diz assim, que uma das coisas mais terríveis são as pessoas boas ao tentar ser bom. E que há uma crueldade nessa bondade excessiva. Eu olho com muita desconfiança para essa bondade única, para pessoas só boas, assim como para pessoas só mais ou só ruins. Eu acho que eles ficavam se tornando um pouco personagens. Eu gosto da ideia do humano, quer dizer que dentro dessa bondade há alguma coisa terrível, assustadora. Até porque a pessoa muito boa, ela não te permite ser má. Ela não te permite discutir, ela não te permite argumentar, porque afinal ela é tão boa. Ela só quer o melhor para você, então a ideia do... Com essa frase, eu só quero o melhor para você, as minhas intenções são as melhores. Com essa frase, como se essa frase desculpasse tudo, desculpasse qualquer crueldade. Com essa frase, como se essa frase, eu só quero o melhor para você, as minhas intenções são as melhores.